Música Nasci lá na Bahia, de mucama confeitor Meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador Meu pai só dizia assim, vinha com a minha mãe Dizia assim, sem falar Mulher que fala muito, perde logo o seu amor Mulher que fala muito, perde logo o seu amor Deus fez primeiro o homem, a mulher nasceu depois E é por isso que nós, mulher, trabalhamos sempre pelos dois Homem acaba de chegar, tá com fome, a mulher tem que olhar pelo homem É deitado em pé, mulher, tem é que trabalhar É deitado em pé, mulher, tem é que trabalhar O rico acorda à tarde e já começa a resingar O pobre acorda cedo e já começa a trabalhar Vou pedir pro meu papalorixá Pra fazer uma oração pra chão, vou, 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 vou Pra trabalhar gente que nunca trabalhou Vou pra trabalhar gente que nunca trabalhou Deus fez primeiro o homem, a mulher nasceu depois E é por isso que nós, mulher, trabalhamos sempre pelos dois Homem acaba de chegar, tá com fome, a mulher tem que olhar pelo homem É deitado em pé, mulher, tem é que trabalhar É deitado em pé, mulher, tem é que trabalhar Eu vou, 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 vou O rico acorda à tarde e já começa a resingar O pobre acorda cedo e já começa a trabalhar Vou pedir pro meu papalorixá Pra fazer uma oração pra chão, vou, vou, vou Pra trabalhar gente que nunca trabalhou 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 Eu vou pra trabalhar gente que nunca trabalhou